Música Olá amigos e amigas, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar de quanto em quanto tempo nós podemos reproduzir as nossas canopsitas ou seja, quanto tempo a gente tem que estar de descanso depois da reprodução Como em cativeiras as aves não tem problema para achar alimentos e nem predadores elas entendem que o ambiente está sempre favorável para a reprodução então se a gente deixar elas vão fazendo uma reprodução atrás da outra Mas como eu já falei aqui no canal e em outros vídeos a gente não deve deixar elas fazerem uma reprodução atrás da outra porque isso vai debilitando a ave e até acaba diminuindo a expectativa de vida dela Então a gente vai fazer aqui um cálculo de quantos dias os pais ficam se dedicando a uma reprodução para a gente ver qual é o desgaste que esses pais têm no ano Então vamos lá Desde que você bota o ninho até que o casal aceite aquele ninho e arrume leva mais ou menos uma semana, sete dias Depois disso eles começam a casalar e em mais ou menos dez dias eles começam a colocar os ovos Vamos colocar que o casal botou quatro ovos, que é mais ou menos a média dos casais canopsitas Então vamos dizer que eles colocaram quatro ovos Como cada ovo foi dois dias seguidos do outro, vamos acrescentar mais dois dias nessa nossa conta Depois vamos considerar que esses filhotes vão nascer com 20 dias de show Então mais vinte dias E mais quarenta e cinco dias para os filhotes estarem comendo sozinhos Aí a soma da nossa conta deu 90 dias Então resumindo, em média o casal fica 90 dias envolvido com o período de reprodução Como a primeira parte do processo de reprodução é um pouco mais tranquila E quando os filhotes chegam aos 15, 20 dias também vai ficando mais tranquilo para os pais Porque eles se alimentam mais vezes Vamos tirar aí 30 dias, que são mais calmos E vamos considerar que os pais na verdade eles ficam 60 dias só intensos, concentrados na reprodução Ou seja, dando atenção só para aquilo Que é mais ou menos a época do choco até os filhotes estarem aí com uns 15, 20 dias É um período intenso, que os pais se dedicam demais aos filhotes E até deixam de comer, até acabam enfraquecendo um pouco Ao meu ver, o período de descanso tem que ser igual ou maior que o período de dedicação das aves na reprodução Então o intervalo entre uma reprodução e outra tem que ser pelo menos mais de 60 dias Isso, claro, se o veterinário liberar as aves para elas terem uma nova reprodução Porque às vezes pode ser que em alguma reprodução os pais tenham ficado debilitados demais, emagreceram demais Então elas precisam passar por uma avaliação médica para saber se elas estão aptas a entrar no novo ciclo de reprodução Ou se elas precisam aguardar mais dias para que elas se recuperem e elas voltem a reproduzir Então eu vou usar 3 situações diferentes aqui Provavelmente você vai se encaixar em uma dessas 3 situações E aí eu vou dar um conselho para cada um do que eu faria se estivesse no lugar de vocês, tá? O primeiro exemplo que eu vou usar são as pessoas que têm calopsitas como pet E que elas não fazem questão de reproduzir, mas que elas querem deixar a natureza seguir o teu curso Também não querem impedir caso as calopsitas reproduzem Para essas pessoas, eu sugiro que elas coloquem o ninho uma vez por ano só Então quando tiver entrar na primavera, que o tempo esquentar um pouquinho, mais ou menos em meados da primavera Vocês colocam o ninho para a calopsita de vocês e deixa ele lá livre Deixa as calopsitas, se elas quiserem reproduzir, reproduzirem, se não quiserem, não reproduzir Se até o final do verão elas não reproduziram, retire o ninho e espera até a próxima primavera Assim, elas terão de descanso 305 dias, caso elas reproduzam uma vez por ano O segundo caso é para você que tem calopsitas em casa, mansas ou ariscas, ou mansas e ariscas E você quer reproduzir porque você é bosta, mas você não precisa reproduzir Para vocês, eu aconselho a reproduzir duas vezes por ano, colocar o ninho duas vezes por ano Então eu colocaria no início da primavera e outro no final do verão Que aí os filhotes vão nascer na primeira parte, no final da primavera No meio da metade para o final da primavera E a segunda parte vai nascer no final do verão para o outono Que no Brasil não é tão frio o outono, né? Então dá para a gente reproduzir numa boa no início do outono As aves que se enquadram nesse grupo vão ter 245 dias de descanso Para 120 dias de dedicação aos filhotes O terceiro grupo é para quem quer criar um criadouro comercial Ou para quem quer criar um criadouro para trabalhar genética Essas pessoas, quanto mais filhotes estiverem por ano, melhor Mas mesmo assim, o máximo que a gente recomenda reproduzir é 3 vezes ao ano Então apenas 3 crias por ano, respeitando sempre o intervalo entre elas Então você coloca o ninho, espera passar todo o processo de reprodução E aí você tira o ninho, aguarda 60 dias Que foi uma quantidade de dias que a gente viu aqui Que as calopsidas estão mais dedicadas aos filhotes Depois de 60 dias, se elas estiverem aptas a reproduzir de novo Você coloca o ninho de volta, tá? E aí você repete esse processo Que você vai ver que vão dar 3 ninhadas no ano Ou seja, no ano, essas calopsidas vão ter 182 dias de dedicação aos filhotes E 182 dias de descanso E uma dica que eu vou dar aqui para vocês Que pode ser usada em qualquer um dos 3 casos É ajudar os pais a alimentar os filhotes Principalmente no terceiro caso, em que os pais vão ficar um pouco mais cansados Se você puder ajudar os pais na alimentação Ou seja, se você puder complementar a alimentação desses filhotes na pava Deixando o filhote dentro do ninho E só dando um pouco de pava por dia Isso vai facilitar os pais a recuperação deles E isso vai fazer com que eles se desgastem menos Gente, por hoje é só Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Se você não gostou aqui do vídeo, se inscreve Curte aqui embaixo Marca o sininho das notificações Que de repente no próximo vídeo você vai gostar mais do que eles Tá bom? Muito obrigado Até a próxima